Terra Pecuária, oferecimento. Genética aditiva, pecuária de precisão. Fazenda Camparino, o Zebu que paga a conta. HC Veículos, a concessionária Mitsubishi de Mato Grosso do Sul. Pecuária Brasil Oficial. Olá amigos do Terra Pecuária, começamos mais uma edição. Olha só o que tem pra hoje. O capricho da Fazenda Camparino em Cáceres, Mato Grosso. A LS Agropecuária inicia uma nova fase de trabalho e nós fomos até lá acompanhar. Convite do criador, com Betina Muradais, que te chama para mais um leilão no mês de abril. E seu Artémio Olegário também faz um convite especial para esse mês. E ainda tem nossa parceria no quadro Minuto Genética Aditiva. Tudo isso e muito mais, o Terra Pecuária está no ar. Agora vamos para Cáceres, no Mato Grosso. Você vai se encantar com a dedicação de um casal que tem uma história longa e íntima com a pecuária. São mais de cinco décadas de seleção respeitada na Fazenda Camparino. Roda essa história aí pra gente. A consolidação de uma marca não nasce da noite pro dia. E é por isso que a gente veio aqui conversar com um casal que juntos somam mais de cinco décadas de história com a pecuária. Nós viemos até a casa do seu Zé Humberto Adanetilza, aqui na Fazenda Camparino, desvendar o segredo da consolidação dessa marca que hoje é extremamente respeitada no Brasil inteiro. Primeiro, seu Zé Humberto, conta um pouquinho pra gente de como nasceu a sua história com a pecuária. Eu sou neto, bisneto, tataraneto de pecuaristas. Meu pai era o primeiro do Rubico Carvalho. Meu pai nunca gostou, sempre gostou muito de gado, mas nunca gostou de selecionar. E eu desde pequeno, desde moleque, eu estudava em São Paulo, eu ia pra Água Branca, ajudava eles, os peões, durante o manejo do gado. O Rubico pagava, a gente vivia duro na escola naquela época, ele pagava o almoço, aquilo era o fim do mundo, né? Um bom almoço e lidando com o gado. Quando a gente enxerga a consolidação de vocês hoje, algumas pessoas podem imaginar que foi uma trajetória fácil. Foi fácil, dona Edilza? Não, meu bem, não foi fácil. Só nós dois aqui sabe o que aconteceu na nossa vida nesses 53 anos de casado. Eu tenho um amigo que todos vocês devem conhecer, o Paulo Brasil, e ele chegou pra mim e falou, como é que você conseguiu fazer um gado desse? Eu falei, Paulo, eu acho que duas coisas que é importante para você fazer uma boa seleção. O primeiro é gostar muito e o segundo é viver duro. Isso que eu falo todo dia, a maior ferramenta que cada criador tem para fazer um gado, tem esses programas de avaliações hoje que são muito bons, eu respeito todos e sigo dois, que é o PMGZ e a NCP, mas a maior ferramenta que nós todos temos na mão é o olho com o porteiro. Essa história de mais de cinco décadas dedicadas à pecuária é contada através de cada pedacinho da fazenda Camparino. O capricho é notado desde os piquetes, que se desenham como uma obra de arte, a beleza de suas reservas muito bem preservadas, até a rusticidade de seus animais a campo. Seu Zé Humberto é o retrato de um homem que criou um legado e solidificou o seu nome no mercado do agronegócio e, ao mesmo tempo, carrega uma simplicidade contagiante. Olha que eu venho disso aqui, eu dou uma saudade, lembro de um amigão meu, gostaria de estar presente para mim estar, Fabiana Araújo. Olha que bem, como é que está. Todo dia eu chego outra vez e lembro de você. Segundo palavras do seu Zé Humberto, o gado tem que ser bonito e funcional. Além da docilidade, seu rebanho traz características de precocidade, rusticidade e produtividade. O rebanho você separa dentro da fazenda com os critérios de seleção. Estação de monta, os aspectos morfológicos que tem o modelo Camparino, que são os critérios da fazenda Camparino, com o olhar muito exigente do seu José Humberto, que, além da morfologia produtiva visando um boi de corte, mas também todos os aspectos raciais, porque ele não abre mão das características raciais, tanto no síndio como no nelore. É um rebanho que venha atender a necessidade atual e futura do agronegócio. Além de todas as qualidades técnicas do plantel Camparino, um dos grandes segredos para a solidez e sucesso dessa marca é a seriedade e transparência. Parabéns por essa bela trajetória, um exemplo de amor pela pecuária. Já estamos ansiosos com o que estão reservando para esse ano, hein? A gente vai para os comerciais e já já tem mais terra pecuária. Fica por aí. Estamos vivendo um novo tempo e a HC Veículos sempre está pronta para lhe atender, trazendo o que há de mais moderno em tecnologia, segurança e design. L200 Triton Sport, a casca grossa da Mitsubishi. Venha fazer um test drive. Aproveite e conheça o lançamento que já é sucesso. Eclipse Cross, o SUV que vai te surpreender. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi, em Mato Grosso do Sul, 3358-1300. Eclipse Cross, o SUV que vai te surpreender. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A gente vai aproveitar esse primeiro leilão para lançar a nossa compra garantida. O que que é a compra garantida? A gente, como a gente acredita muito na nossa genética, a gente acredita que vai trazer resultado para o nosso cliente e vai desmamar um bezerro mais gordo com genética um bezerro que vai trazer resultado, a gente garante a compra desses animais. A gente tem um programa que dentro das matrizes que são acasaladas com touros comprados aqui na fazenda, a gente compra toda essa progene de macho com ágio de bezerro, sepeia, mais 20%. Então assim, é uma garantia para o nosso cliente. Dependendo do mercado, se estiver melhor, ele tem a opção de vender para outro. Mas se o mercado estiver pior, a gente compra porque a gente acredita nessa genética. Trazendo referência de criação e seleção de mais de três décadas e um rebanho de altíssima carga genética e funcionalidade, os indivíduos preparados para o leilão são dignos para atender às exigências do alto mercado. Os animais apartados para o leilão são todos animais bem avaliados, segundo o Programa de Melhoramento Genético. Essa seleção já é feita há mais de 20 anos aqui na fazenda e a seleção é feita praticamente a passo. Uma das características importantes que a gente preconiza na seleção são precocidade sexual, habilidade materna e profundidade de costeiro. Os animais mais carcaçudos, mais precoces, isso é o que o produtor pode esperar de um animal oriundo dessa genética. Um plantel que atuava com descrição, num primeiro momento buscando um melhoramento para seu próprio uso nos gados de corte, entendeu a responsabilidade que tinha com a pecuária e está abrindo as porteiras da fazenda Entre Rios para levar aos produtores oportunidades diferenciadas. O que eu me deparei aqui foi com um excelente trabalho de seleção, com um gado bem atual, preocupado em avaliações genéticas, um gado funcional. Eu até costumo dizer que as gerações melhores são as mais jovens. E acho que o grande privilégio de quem adquirir alguma coisa aqui vai ser no ventre que estão indo, nas matrizes, e nos bezerros que estão indo ao pé. Sem dúvida nenhuma, é um plantel, tudo que vai parir, está parida de Deca 1. Isso é raridade. Eu convivo muito, vivo nesse mercado desde que eu nasci, e é muito difícil hoje você ver um plantel que tudo que nasceu e que vai nascer é Deca 1. Mais do que um trabalho, uma missão, mais do que um plantel, uma responsabilidade com a pecuária, mais do que uma fazenda, uma verdadeira morada de produtividade. E depois de acompanhar esse trabalho impecável que desenvolve a Agropecuária LS, toda a equipe está aqui reunida para convidar você para um leilão que com certeza vai abalar as estruturas da pecuária nacional. Vai ser que dia mesmo, Paulo? Dia 23 de março, a partir das 14 horas. Promovido e transmitido por onde, Tássio? É promovido pelo programa Leilões e transmitido pelo Canal Rural. Então fica aqui finalizando com um convite muito especial, né Eduardo? É, eu acho que quem nos assistir, quem nos acompanhar nesse dia, vai ter o privilégio de ter à sua disposição o que tem de melhor na pecuária nacional. no Nelore produtivo e funcional que a Agropecuária LS vai apresentar para todos. Um show de animais, o leilão virtual Agropecuária LS, Fazenda Entre Rios, acontecerá no dia 23 de março, a partir das 14 horas. E a genética aditiva sempre levou o seu trabalho muito a sério. Nós sabemos disso. Não é à toa que é super conhecida no meio rural. Mas o que será que os criadores que utilizam essa genética têm a falar dos resultados? Olha aí! Comprovando mais um pouco da qualidade da genética aditiva, não somente pecuaristas, mas referências em assessoria que conhece muitos plantéis no Brasil inteiro, né Eduardo? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a genética aditiva e o que faz diferença nesses plantéis. A gente hoje tem o privilégio de trabalhar com a genética aditiva. Tem trazido resultados para todos os plantéis que eu convivo. Desde o plantel da maior elite até o plantel comercial. Resultado nos plantéis comerciais tem sido latente. A gente vê hoje a evolução do bezerro, do sobriano, da precocidade. Hoje se fala muito em nelor do ciclo curto e a genética aditiva sempre pautou a sua seleção em cima disso. Então, eu acho que é um privilégio hoje dos criatórios do país ter em mãos a oferta de tantos animais bons, reprodutores já aprovados, né? A gente vai nas centrais e tem esse privilégio a custo normal. Então, acho que esse é o grande trunfo desses grandes selecionadores. são responsáveis pela gente ser o país de maior exportação de carne do mundo. E a genética aditiva, sem dúvida nenhuma, está tendo uma grande contribuição atual e futura em cima desse trabalho de todos. Um trabalho precioso e competente só poderia resultar em sucesso. Parabéns, genética aditiva! E vamos aos convites! Seu Artémio Legário tem um recadinho importante para o final desse mês. Confira! Gostaria de convidar para o 43º Nelourão Mato Grosso do Sul na Estância Orce dia 30, no sábado a meio-dia. A Torama vai estar exposta na sexta-feira lá na Estância Orce. Gostaria de contar com a presença dos amigos, dos criadores interessados. E se tiver alguma dúvida vê nas nossas redes sociais. Obrigada, Sr. Artémio. Convite anotado e reforçado. Nelourão do MS será no dia 30 de março, sábado, ao meio-dia na Estância Orce. Betina Muradas nos traz também uma excelente oferta para o início do mês de abril. Olha aí! Eu sou a Betina Muradas, da Jatobá Pecuária. Eu convido vocês, amigos pecuaristas, a participar do leilão Força da Raça MS durante a exposição de Campo Grande no dia 8 de abril. Nós, da Jatobá, apartamos um lote muito especial, importante para nós, especialmente para esse leilão que é de grandes amigos e pessoas muito importantes para a raça. Nós vamos vender uma filha da dinastia, que é uma doadora do primeiro time nosso, com bitela. O nome dela é Roxette Fiv do Mura. A Roxette, ela já foi integrante da progene de pai do Bitelo, que foi campeã várias vezes, inclusive em Bauru e Campo Grande, e foi uma progene reservada em Rio Verde, Avaré, Goiânia e Espoinel. E como indivíduo, também a Roxette é muito importante, ela sai do time de pista nosso, ainda está participando das exposições, vem até a Exposebu. Então, eu conto com vocês nesse grande leilão que vai ser no dia 8 de abril. Obrigada. Já anota o leilão Força da Raça do MS no dia 8 de abril, segunda-feira. Para mais informações, acesse o site da programa Leilões. E acabou, minha gente. Chegamos ao fim de mais um Terra Pecuária. Muito obrigada de verdade pela companhia e audiência. um beijo enorme, aquele abraço e até o próximo programa. Até lá! Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, pecuária de precisão, fazenda Camparino, o Zebu que paga a conta, HC Veículos, a concessionária Mitsubishi de Mato Grosso do Sul, Pecuária Brasil Oficial.